Nesse vídeo eu vou falar pra você aí sobre o BTV B11, vou mostrar aí os aplicativos, o que que acompanha nele e tudo aí sobre esse produto, então fica ligado aí no vídeo. E aí galera, beleza? Sou Danubase, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dicas do Base. Então hoje aí vamos conhecer mais aí sobre o BTV B11, sem dúvida é uma das boxes aí que são mais top aí do mercado, então aí tá entre com certeza a primeira ou a segunda aí mais top do mercado, então vamos descobrir aí o que que tem nela tanto aí, o que faz ela tá nessa posição aí atualmente. Só antes de começar, se você tem interesse em adquirir aí, corre pro site da LG Store, vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra você. Vamos lá então, o BTV é um aparelho aí um pouco, eu achei ele um pouco pesado, comparando aí com outras boxes aí que eu já testei, então vamos lá, vamos ver aí o que que contém na caixa tanto do aparelho, né? Ele vem o aparelho, o controle, cabo HDMI e o cabo já com a fonte, né? Ele tem então a entrada aí da energia, né? Entrada, saída, melhor, saída AV, saída de imagem AV, saída de imagem HDMI e entrada pra cabo de rede. Na lateral dele aí, ele tem duas portas USB e entrada pra cartão de memória, né? E um dos USB ali é 3.0. E aqui na frente, né? Ele tem as luzes indicativas do aparelho, então é um aparelho aí bem simples. Vamos aí pro controle dele, né? Esse controle aqui é um controle via Bluetooth, então você não precisa tá mirando aí no aparelho pra trocar de canal, pra mexer. Então esse modelo aí, né? Ele vem aí com 2GB de memória RAM, 16GB de armazenamento, né? O Android dele é um 9.0, o Wi-Fi dele é só o Wi-Fi 2.4, ele não tem as duas bandas, então é só o 2.4. E ele tem Bluetooth também, então se você quer conectar, de repente, um fone sem fio ou uma caixa de som, um home ticker, alguma coisa assim via Bluetooth, você pode tá conectando, né? Ele tem aí também a saída AV, se você, de repente, tem uma TV de tubo e quer conectar ele via áudio e vídeo, né? Você pode tá usando aí o cabo AV RCA pra fazer essa conexão, né? É como sempre indico, né? Se você tem aí disponibilidade, conecta via cabo de rede, né? Pra não ter nenhum problema aí com queda da internet, internet fraca, internet lenta e tudo mais. Pelo menos com o cabo ali, o que tem na internet disponível, ele vai ser alimentado por essa internet. Então aí evita, né? Travamento ou alguma coisa do tipo, né? Então vamos aí pra tela da TV, vamos acompanhar aí como que é o sistema dele, né? Vamos ver como é que ele... A interface dele, os aplicativos que vem nele e tudo mais. Então se você quer aprender aí como que você configura ele, como que instala ele pro primeiro uso, eu vou deixar um vídeo aí na tela final, né? Então assista esse vídeo e no final ali, na tela final, vai ter esse vídeo da instalação. Pra você acompanhar também. Então vamos lá pra tela da TV. Então vamos lá, essa é a tela principal aí, né? Do BTV, esses são os três principais aplicativos que vem nele. É o Vivo TV, que é o aplicativo de canais. O Mundo Kids, aí é o setor infantil. E o My Family Cinema aí com todo o conteúdo de filmes e séries. Lembrando aí que ele tem acesso vitalício, né? A todo esse conteúdo. Aqui pra baixo você aperta, ele aparece mais um submenu aí com os aplicativos. É aqui então nos aplicativos, né? Você tem aí YouTube, Spotify, arquivos, fundo. Você consegue alterar aí a imagem de fundo do aparelho, né? Vamos ver aí o que é mais. Aqui você tem a opção de atualizar também. Ele verifica se tem atualização, né? De sistema dele. Então é bem prático, né? Porque ele diz que já tá atualizado. Se ele tivesse alguma versão disponível, ele ia dar o aviso aí. E perdi permissão, né? Pra instalar e atualizar. Aqui em MyApps, ele aparece aí todos os aplicativos que tem instalado nele, né? Google Chrome, galeria aqui pra você visualizar imagens aí. De repente através de um pendrive. Música também. Você pode conectar um pendrive. Então aí no USB dele, tá vendo as fotos, vídeos, música. Aí através desses aplicativos. O Play Store aí pra você baixar, né? Qualquer outro aplicativo que você queira. Aqui aqueles três principais que eu já mostrei pra você. Né? E daí aqui também tem o Miracast. Que é pra você espelhar a tela do celular aí na TV através da box. Aqui é memória livre. É bom também você usar, que ele aí ele tá fechando e limpando aí, né? Os aplicativos que foram usados. E aqui o GetApps é a loja aí de aplicativos. Então aqui você consegue tá baixando aí mais alguns aplicativos aí que são indicados, né? Pro aparelho. Lembrando, né? Alguns tem assinatura, outros não. Então vai depender aí do que você for usar. Né? Vou voltar aqui pra tela inicial. Aqui ele tem a opção de configuração aqui em cima. Onde você tá conectando aí a internet através do Wi-Fi ou da cabo de rede já vai automático, né? O Wi-Fi dele é o Wi-Fi 2 GHz. Ele não aceita, não suporta o 5G. Aqui é aplicativos, periferência de dispositivos. Aqui é controle remoto e acessórios. Aqui é pra você conectar, de repente é uma caixa de som, é um fone Bluetooth aí pra você tá ouvindo aí o som do aparelho através de um acessório externo. De repente até um home ticker também, se tiver Bluetooth, você pode tá conectando por ali. É configurações avançadas aí, ele dá informações aí sobre tela, saída de áudio e tudo mais. Aqui em mais configurações ele aparece aí tudo igual, né? É um Android aí do celular. Então, deixa eu voltar aqui pra tela inicial. Vou mostrar então um pouco mais aí sobre o aplicativo Vivo TV, que é o aplicativo de canais dele. Lembrando que eu não posso mostrar muito do conteúdo aí por conta dos direitos autorais, né? Mas vamos ver ali a quantidade de canais e eu vou passar ali categoria por categoria pra você ver ali o que que vem tanto nele. Aqui em todos, então, ó, ele tem 420 canais, né? Vem organizado aí, dá pra você ordenar ele de várias formas, em ordem alfabética e tudo mais. É aqui então, cada categoria ele tem um número de canais ali em cima. Vou dar uma passadinha aqui bem rápido, né? Pra você ver aí o que que... Quais categorias nele tem, então. Tô lembrando que aí que os canais ao vivo aí ele tem, né? Praticamente são todos, né? Tanto de esportes, filmes e séries aí. É tudo bem completo, tem bastante conteúdo, né? A imagem dele também é uma imagem bem boa, né? Então esse é o aplicativo Vivo TV aí do BTV B11. Aqui na tela inicial aqui tem o, né? O Mundo Kids, que é um aplicativo aí, é um atalho aí, né? Pro setor infantil. Então aqui você tem acesso aí a TV ao vivo. São os canais aí de desenho, né? E aqui você pode escolher aí o qual desenho ou série que você quer assistir. Tem separado e ordenado aí por personagens, por idade e por tópico. E aqui o My Family Cinema, né? Que é bem completo e tem muito conteúdo aí de filmes, séries. Que é bem legal, bem atualizado e ele também é bem organizado, né? Você pode estar encontrando aí o conteúdo através da lupa de pesquisa. Ou então aí pelas categorias. Aqui a tela inicial dele, recomendações, né? Aqui tem umas opções aí da semana. Tem a categoria de animes, né? O setor infantil. Filmes. Então ele tem tudo separado também aí por gênero ou por mais populares. Os mais votados, em alta, coleções e tudo mais. As séries também, né? Tem tudo separado aí também por gênero, por mais votados, por região, os em português. E aqui os recém-adicionados, né? Também os filmes, séries, episódios recém-adicionados. É bem legal, né? Bem completo esse aplicativo e também aí tem acesso vitalício. No mais, são esses aplicativos, né? Se você quiser mais alguma coisa aí, você pode estar instalando através da Play Store. Então esse aí é o BTV B11, né? Um dos modelos aí bem completos, assim, né? E tem um acesso aí bem fácil, né? Ele tem aqui no próprio controle as teclas de atalho aí pro aplicativo de canais e pro aplicativo de filmes. Então isso torna bem fácil aí a navegação dele, muito simples, né? E muito objetivo, né? Sem muita frescura. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Fui! Fui! Fui!